Já no vestiário, o técnico Luciano Quadros também conversou com a nossa equipe a respeito da evolução do seu trabalho, principalmente após a bola rolando. Foi uma equipe montada agora que precisava se conhecer, trabalhar diariamente com o seu técnico para entender a proposta de jogo, o modelo de jogo, fisicamente também para ter condições de jogar da maneira que eu entendo, ser uma equipe agressiva, pós-perda, pressionar o adversário, baixar a linha rápido, recompor. Então foi muito importante, o que pegou foi a gente não ter tido jogos amistosos, que faz parte também de uma equipe que se prepara para uma competição. Como eu disse, nós vamos usar esses quatro jogos do turno agora para ganhar ritmo, para esses jogadores jogarem jogos, para ganhar ritmo, encorpar, entender o método, o modelo de jogo e para que aí sim a gente possa começar a crescer dentro da competição e vislumbrar situações melhores.